Música Tem o nome de alguém. Esse aqui é Ishibashi, acho que ele é. Ishibashi... Deve ser. Ah, esse Hirotoshi tá muito manjão, mano, dos canjos. O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Que que é esse? Ah, não é nada. Yo! Queima-te Yeah Desce Não, Joe Desce Desce Isso Oi E aí Nossa, eu tô... Tô ostentando Sarubayde aqui Ó, o ratão, 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 ratão Calma aí, ratão Filho da puta Vem cá Ah, cuzão Oi, oi Yeeey Batalha infinita aqui contra o rato, mano Ah, é difícil matar esses ratinhos, hein Tirando Tá tirando esses ratinhos, né E aí, alguém? Olha, um acampamento novo Aqui é a torre Ah, tem que subir lá em cima Ratão, 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 ratão Ratão, ratão Vem cá, ratão, vem cá, ratão Ai, filho da puta Ai, caralho Vem, ratão, vem, ratão Ai, filho da mãe Ah, batei Ah, outro ratão, ratão, ratão Vem cá, ratão, vem cá, ratão Yeeey Uhul Ai, tá foda esse rato, hein Não, não quero, não quero Quero pegar o rato Carne de rato aqui Ok, vamos fazer o upgrade das paradas aqui É... Ah, não, ainda não É aqui, ó Sarubayde Eu lembro Eu ganhei alguma parte da arquiflecha, né Não era aqui? Hum? Ué Ah, foda-se Deixa eu... Hum... É, dá pra terminar os upgrades aqui da pistola Eu vou fazer ele Rapid Fire O que é isso aqui? Ah, tá É... Atira mais rápido Pode atirar com mais frequência, digamos assim Esse aqui aumenta a... O pente Certo Ah, então acabou, né? 50 Aqui tá 100 Ué, tu não ganhou a parte da arquiflecha? Ah, não, era... A parte da arquiflecha era 2, né? 2 pra 1 2 pra 1 não É isso aí Ah, ele apareceu outra coisa aqui Fighter Dá pra matar na porrada Ah, olha só Dá pra jogar pedra e areia no cara Pra ele ficar cego Qual que eu tenho? Eu tenho esse aqui Quando eu tô perto do cara Eu posso atacar com a picareta Nossa, é sério? Olha, não sabe isso não Como faz? Será que é só Quando o cara não percebe que você tá? Ah, é pra cá Como você quer que eu vá pra lá, filho? Ah, tá Eu pensei Como que ela vai deslizar pra cima? Desce Isso Olha, essa Lara é muito macaca, mano Macacachita Calma, Lara Vai com calma Vai com calma, hein? Tem escadinha aqui Ó os peitos Vamos subir Isso E aí? Não tem porquê você ficar com medo, tá? Tem como pular? Ah, não Vai lá, Lara Mostra o espírito de caçadora Tá chiando o bagulho, mano Vai com calma Aí Ah, ah lá a merda A merda Tô falando Vai dar merda Como você vai descer? Agora E o seu tétano na barriga? Como tá? Ele tá bem? A bunda Adoro bunda Mentira, não gosto tanto de bunda Aí Tá chegando, Lara Mais um tiquito Mais um tiquito Ó os corvos Calma Calma, Lara Sem medo Isso Sobe Eu tô com o comando Eu tô controlando? Ah, tô Tô, tô, tô Mano A realidade não é assim Você não consegue subir uma escada tão rápido Aí Isso Tem que trocar o painel, mano Coloca o rádio aí Nossa Que cagaça, cara Que cagaça E ainda essa escada lateral aí Meu Deus do céu Aí, Lara Parkour Vixi E aí Como você vai subir por esses Esses bagulho quebrado Ah Ai, meu Deus Ai, coragem Ai, coragem Ai, coragem Ai, Lara Olha, mano Esse que o ser humano faz pra sobreviver É isso aí, ó Eu tô apertando pra cima Ainda não precisa Freedom Yay Lara, você chegou no topo do mundo Parabéns Ai, começa a subir os créditos agora Zerei o jogo Alex Alex Lara Achei o painel A gente consegue aumentar o sinal do Do transmissor, né Onde você trouxe isso? Liga na mesma frequência aí, mano Assim que ele receber Você faz as paradas loucas aí Tô torcendo por você, hein Certo, obrigado Ah, eu tenho que mexer aqui Vai um pouquinho Até aqui Até aqui, né Vamos controlar a frequência aqui, ó Vamos pedir ajuda Essa aqui é a Croft Socorro A gente tá aqui no Triângulo do Dragão Precisamos de médico E ajuda Responda-me Mayden, Mayden Ah, tô repetindo Responderam Ah, eles tinham recebido o sinal Quando o barco quebrou, né Eles tão procurando ela Eles querem um ponto de referência agora É, a Lara é o Hira Hero A Lara é a heroína Primeira vez que eu vejo a Brace rindo Ok Algo como referência O que pode ser? Essa torre aqui? Ah, pra colocar fogo eu preciso de combustível Dá pra dar um jeito Você vai querer botar fumaça? Ah, é Tem que criar fogo Vamos descer, Lara Mais legal que a Disney, hein Olha Consegui descer A corda arrebentou Mais legal que a Disney Repito Tem alguma coisa que ainda tem em mim Onde eu tô? Nossa Ué Hum? Esse lugar aqui Ah, ah, tá Esse lugar aqui é novo É novo Mas antes Tem a galinha aqui A galinha é o corvo Adeus, corvo Oi, flango Desculpa Essa piada de flango Não tem graça, cara Não sei o que vocês veem de graça nisso Não sei o que que eu vi de graça nisso Não tem graça, cara Olha Tanque de combustível Ah, é isso aqui? Tem bicho? Calma Ah Ah, é munição Deve ter alguma coisa aqui atrás, ó Eu gosto de investigar Vocês sabem disso Deixa eu ver o que tem dentro dessa Dessa casa aqui Excuse me Somebody Anybody Nobody Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, cara? Só cheguei perto Entrando assim Olha Dá pra botar fogo Tecnologia Olha Agora dá pra botar fogo Quando eu quiser Chique nos últimos Guarda Vai Ok Vamos abrir esse negócio aqui Você vai tacar fogo nisso aí? Ah, tá Certo Certo Ok Põe fogo aí Muito bom Ai Explodiu Agora dá pra upar de level Ei, apareceu o avião ali, ó Ih, vai Ih, mano É um pressionamento ruim Explodiu Ah, falei Eita, nós Ih, vai cair onde ela tá, ó Olha, o avião não é da Capcom Mas deve ser, mano O jogo é da Square Enix Mas o avião deve ser da Capcom Uou 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 Calma aí Ação Ação é com nós aqui, mano Calma aí, Lara Ah, o avião Escape off the airplane Ah Oh, oh, oh Ah, não Não morri, não Não morri, não Morri, não Vai, Lara O escorregador do capeta Mais legal que Disney, mano Escapa, escapa, escapa Ai Ai, ai, ai Ai, no cu Ui Ui Segura-te Segura-te Pula-te Lara Vai pra aí Vai jump Ui Uou Too close Lara, você só se fode, velho E, tipo Muito burra da sua parte Você querer correr pra mesma direção que o avião tá indo Por que você não correu pro lado, sua burra Ah Olha o paraquedas Ela tem que salvar o piloto Mano, deixa o cara É o maior barbeiro do capeta ali Ah, mano O que que é um piloto sem um avião? É um cara inútil Olha 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 o balanço Ui Ah, isso aqui tinha lá Lá No outro acampamento Lá onde tinha tumba Lembra? Não sabia que dava pra balançar assim Calma Ai, jump Oi, jump Ok Ai, jump Certo Calma, Lara Eita, nós Jump Vai desmoronar Ai, caí Adeus Como O que aconteceu agora? Oi Que bosta Vamos lá, Lara Acontece nas melhores famílias aqui Eu vou pra trás Jump Ele não aguenta Não aguenta Tá bom Vai Jump Ai, vai Ui Oi Olha o balanço Oi Ok Jump Oi Parkour Ok Jump Uau Nossa, Lara Você só se fode, cara É muito cagada, mano Ei, o que você está fazendo? Vai pra lá Ah, o piloto Ah Lara Ai Oi 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 Ai Vem cá Oi Ah não, Joe Oi E aí Pronto Ah Piloto Você foi um bom piloto Não Não foi, não Cabaça Você não mereceu Não mereceu viver mesmo, cara Eu Ah 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 Amém.